O número de laboratórios e próteses dentárias do programa Brasil Sorridente do Governo Federal vai aumentar. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde publicou uma portaria no Diário Oficial da União que libera mais de 47 milhões de reais para o programa. Com a medida, serão 539 novos laboratórios em 23 estados. Já o número de beneficiados com as próteses dentárias vai aumentar em 54%. O Brasil Sorridente reúne uma série de ações para ampliar o acesso ao tratamento odontológico pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente, mais de 80 milhões de brasileiros são atendidos pelo programa.